Nossa Senhora, querem achar justificativa a toda eliminação que acontece, velho. Dessa vez que o Laranjinha não é tão carismático quanto o Tomzão. Vou falar pra vocês, outra coisa que eu achei irônico. Há 10 minutos atrás o cara tava descascando. Toma, 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 Cariúcha tem que sair, Cariúcha tem isso e aquilo. Foi lá no quarto, ô Cariúcha, vamos conversar então. Foi lá e, meu, bateu um papo com a Cariúcha, tipo, nem parece que há 10 minutos atrás ele tava literalmente incentivando a galera a falar pra Cariúcha desistir do programa porque tava entregando o prêmio, né, para a Raquel e o Lucas. Se liga nessa, olha lá. Não, o Tomzão tava certo, não. Saiu um do grupo deles. Eu acho que o Tomzão é muito mais carismático do que o Laranjinha, que ele é mais sério. E porque também o Tomzão, como a Galista falou, ele é um paizão, ele joga com coração. É, ele conversa, ele é um cara que fala... Né, bem, tu ouviu o Tomzão aqui hoje conversando comigo, né? É, foi foda o discurso dele, foi foda. E a Galista falou que ele é um paizão, que ele acolhe, ele dá palavras pras pessoas, ele tava contando de nação lá pra mim. Mas é isso, viu? De boa. De coração, não foi intencional, não foi pra te magoar. Realmente falei assim de... Pô, abre o olho, cara. Abre o olho. Caraca, o Cesar Black aqui, que cê é um... Desculpa falar, mas o Cesar Black parece que saiu o Laranjo, o espírito que tava na casa de falsidade grudou no Cesar Black. Falou, é aqui que eu vou me incubar. Cara, que isso, mano? O Cesar Black, olha o papo dele, mano, pra Cariúcha, velho. Mano, falsão, velho. Meu, cês tão acompanhando o canal aí, tão vendo o jeito que o Cesar Black tá retratando a Cariúcha. Como se ela fosse algo muito ruim. E é, né? Ela é uma pessoa ruim. Pelo menos o personagem dela dentro do jogo é ruim. Não é um personagem bom. Agora, meu irmão, ele chega ali com a maior cara de pau. Desculpa falar assim, mas a maior cara de pau. Conversar com a Cariúcha como se tivesse, meu, tudo bem, tudo certo? Pô, Cesar Black. Meu, aí cê tá vacilando. O que que cês acham? De comentar aí. Eu volto mais tarde com mais vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. É nóis.